E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, a gente tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje eu gravei pra vocês comprando os móveis do quartinho da colônia. Eu gravei, tô gravando a abertura depois, tá? Gravei, mostrei pra vocês, mostrei tudo o processo da procura. Enfim, espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações pra você não perder nada do que eu postar por aqui. Compartilhar esse vídeo com um amigo seu, deixar o like, que me ajuda bastante. E me acompanhar lá pelo Instagram, que é a roupa Nadia Melo, lá vocês sabem o perrengue que foi pra comprar esses móveis lá. Se você me segue por lá, vocês já sabem. Então, por isso que é importante vocês me acompanharem por lá, porque vocês sabem tudo de primeira mão. Bom, então vamos lá pro vídeo. Gente, cheguei aqui na primeira loja que eu vou olhar os móveis do quarto da Flore. É a magazine, a primeira loja que eu tô olhando. Aí eu aqui... Aí, esses aqui não é de... Não é de... Criança, não. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou chamar um vendedor, né? Pra me atender. Mas deixa eu só mostrar pra vocês. Beijos. Até agora que eu vi montado, tem esse aqui. Mas deve que eles têm mais pra pedido, né? No site. Só que pra pedido demora. Se for pra demorar, eu peço pelo meu celular, né? Tem esse daqui, que eu acho que é o kit, ó. Aquele guarda-roupa, essa cômoda e esse mesmo. Aqui, ó. É tudo da mesma cor, mesmo tom. Aí, essa cômoda. Aqui a cômoda, como que é? Ó. Comodazinha normal. Ó. E o guarda-roupa aqui, eu acho que é do kit, é esse daqui, ó. O guarda-roupa, três portas e duas gavetas. Ó. Esse daqui não tem o valor, não. Tem uma ali que tem o valor. E as gavetas, normalzinha. Tem o gaveta embaixo. E tem essa cômoda aqui. Só que essa cômoda, ela é daquela que rasta no chão, ó. Não tem pedinho. Aí, ela tem essa porta. Tem essa coisa aqui. As gavetas, ó. Quatro gavetas. E esse daqui é apenas três. Aí, o beijo tem esse daqui, como eu falei. E esse daqui. E tem aquele outro guarda-roupa ali. Vou mostrar pra vocês. Guarda-roupa tem este daqui. Que é quase igual àquele de lá. Só muda a cor, ó. Tá R$1.299. R$1.299. Tá caro. No site, tá mais barato. Esse daqui, ele rasta no chão. Não tem o pezinho, não. Ó. Aí, eu vou chamar o vendedor pra ver se ele me mostra o que tem no site. Quanto tempo demora. Porque se for demorar ao mesmo tempo que eu for pedir pelo meu celular. Então, eu vou pedir pelo meu celular. Porque aí, sai mais em conta. Pelo site, né. Do que aqui na loja. Aí, é esses aqui que tem aqui, ó. De infantil. Eu tô aqui. Um rapaz que trabalha aqui foi lá chamar o vendedor. Porque ele não é vendedor. Foi lá chamar o vendedor. Enquanto isso, eu tô aqui. Num sofazinho. Fofinho. Gente, tá espalhando que bonito. Com detalhe amarelo. Eu queria o guarda-roupa. E o berço. Com esse pezinho aqui, ó. Retro. Tá vendo? Maratou o encontro. Aí, eu vou olhar aqui. Provavelmente, aí vai me mostrar os do site, né. Se tiver a mesma coisa de eu pedir pelo aplicativo, eu vou pedir pelo aplicativo. Se demorar, a mesma coisa, né. Gente, eu tava lá, né. Aí, os móveis que tinha pra pedido. Era o mesmo prazo de eu pedir pelo celular, né. Aí, eu fui na outra loja. Na Zema e na Eletroção. Na Eletroção, nem móveis tinha. E na Zema tinha pra pedido que demorava 40 dias. 40 dias. 40 dias. Eu olhando pelo meu celular. Eu tava olhando pelo meu celular, que demorava 20 dias por aí. E da loja, 40 dias. Aí, eu fui numa loja de roupa de bebê. Ia perguntar, né. Saber informações. Onde vendia móveis. Onde vendia mais móveis. E ela me indicou uma loja que eu tô bem do lado dela. É uma chamada tropical e outra chamada criativa. Aí, eu vou lá nessas duas. Essas duas também são as últimas que tem. Se não tiver, eu vou ter que pedir pelo celular mesmo. Vai demorar muito pra chegar. Porque é 20 dias. Mas são 20 dias úteis. É. Né. Vamos ter que lavar as roupas. Só depois das 33. 33 semanas. 34 semanas por aí. Porque eu já tô com 28, né. Vai ter o feriado. Novembro é cheio de feriado. Vai ter feriado dia 2. Tem feriado dia 15. Tem feriado dia 20. Vocês tem mais feriado? Não sei. Aí, se o feriado cai num dia de quinta-feira, por exemplo. Aí, já emenda sexta. Aí, dá aquele feriado prolongado. Ixi, meu Deus do céu. Aí, eu vou ali olhar. Se eu encontro. Gente, cheguei aqui, ó. Tem até cama de babá. Tem mais quartos ali montados. Já vou lá mostrar pra vocês. Que é o mais gostei feito. Gente, tá. Os que tem aqui. Tem esse aqui. Muito amadeirado. Esse aqui. O Capitonê, ó. Tá grandinho. Aí, tem esse guarda-roupa aqui, ó. Ele é gigante. Muito grande. E alto. Muito alto. Olha isso aqui. Bem grande. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Aqui, não cabe as coisas do Arthur e da Clô junto, ó. Tô bem o único guarda-roupa. Ó. Muito grande. E tem aqui atrás também. Deixa eu passar pra cá. Ó. Tem esse aqui. Que é mais pequenininho. Tem esse outro aqui. Olha que lindo. Três portas, ó. Tem um tonzinho amadeirado aqui, ó. Achei que era da minha bolsa. Olha que lindo. Ó. Que é tão um pouco escuro, mas cada um pra vocês verem. É porque tem um guarda-roupa aqui atrás. Ó. Nossa, achei esse lindo. Ó. Ai, meu Deus. Aí aqui tem esta cômoda. Que é desse kit aqui, ó. Desse beijo. E desse guarda-roupa. Esta cômoda, ó. Aí é a cômoda normal, ó. A gaveta. A outra gaveta, normal. E a portinha. Ó. Aí desse lado tem esse daqui. Que é desse guarda-roupa. Só que eu já descartei esse. Porque ele é muito grande. Ó. Mas aqui. Isso aqui ainda é mais baixo do que ali. Que ali tá mais alto, ó. Ó. A altura dele. Aí tem esse daqui. Que eu achei ele lindo. Eu vi ele no catálogo. O jeito que ele vira a caminha, ó. Aí tem um guarda-roupa. Que é o conjunto. Ó. É o mesmo do outro. Só alguns detalhes que é diferente, ó. Tipo, ali em cima. É diferente daquele de lá, ó. E algumas coisas. E a porta, né. Que lá é só uma. Isso daqui é duas portas. Duas portas desse lado, né. No caso, são quatro portas. Ó. E as cadeiras. E tem esta outra. Que é conjunto desse. Que é a cômoda. O pezinho é igual. Dos três. Ó. Que bonitinho, gente. Ó. Aí tem esta poltrona aqui, ó. Uma amamentação. Deixa eu sentar. Hum. Ai, menina. Que bonequinho bonitinho. Tem uma penteadeira aqui, ó. De criança. Menina, tô imaginando que na coletiva é grande. Comprar uma pra ela. Ai, aqui tem mais. Deixa eu descer aqui o degrau. Ah, esse daqui é um. Só que esse aqui é só gaveteiro, né. Não é uma cômoda, não. Só gaveteiro. E tem aquele ali que eu mostrei pra vocês, né. Eu vou mostrar ele por dentro. Peraí, eu vou rodear. Mostra ele por dentro. Brincadeiras. A mulher tá anotando ali pra mim os valores dos que eu gostei. Ó. E que lindo, ó. E o guarda-roupa dele. Ó, os pezinhos iguais. O guarda-roupa. Bem espaçoso, né, a venda. Eu tô gravando a bomba da peste. Ó. E a cômoda. Ai, essa daqui já vem com a divisória. Mas depois ela sai? Sai. Porque vai pra tipo de festa. Ai, que legal, gente. Já vem pra dividir. As coisas de higiene, né. Que colocam mais na primeira gaveta. E o T5 e a meia. Aham, as coisas mais pequenininhas. Ai, que lindo. Apaixonei nesse. Gente, é o outro dia. Pode ir ao dirigente se quiser. É o outro dia. Aí, o Raio teve que vir aqui também pra olhar os móveis, né, Raio? Foi. Aí, ele veio aqui olhar os móveis também. E aí, fechou o sábado. Aí, a gente levou. Não levou, é. A gente levou um kit do quarto completo. Mas vocês só vão ver quando chegar lá em casa pra montar. Que o rapaz vai levar. Talvez sexta ou terça. Mas terça é feriado. Mas a gente vai ver se tem como ele levar na sexta-feira. Mas o importante é que ele vai levar essa semana agora. No final ou na outra semana. Enfim, mas aí a gente comprou. Aqui tá aí no colchão. Tem que ver também se vai ter que arrumar, né? É, porque a gente vai pintar primeiro, né? Pra poder montar os móveis. Aí, quando a gente terminar de pintar, a gente manda mensagem pra moça. Ela falou, ó, qualquer dia que você terminar lá, você manda mensagem e... E aí, a gente leva. Aí, é isso. Uh, tô tontinha. Pra fazer o retorno. Aí, é isso. Aí, vocês vão ver somente quando chegar lá em casa. Porque eu mostrei um tanto no vídeo, né? Mas a gente levou um daqueles kits lá do quarto completo. Quarto completo. A cômoda, o berço, o guarda-roupa. Ai, tô muito feliz. E o berço vira cama. Aham, o berço... Ah, o berço, ele vira cama. A cama quase igual a do Arthur. Porque ela é só a altura, assim... Tá nem isso aqui, né? Do chão, Raio, ó. Não, é... É um palmo do chão. Um palmo, assim, mais ou menos, do chão. Então, é tranquilo pra... Tipo assim, da idade do Arthur, que vai sair do berço, um pouquinho mais novo. Dá pra ir tranquilo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ver os móveis quando chegar lá. Aqui, montar tudo, tudo bonitinho. Aí, aqui, a gente resolveu comprar aqui na cidade. Porque pela internet ia demorar demais. E já estamos aqui 29 semanas, quase. Ia demorar mais de um... Não, é mais de um mês. Demorar mais de um mês pra chegar. Mais de 24 dias úteis. Úteis, né? E fora que tem os feriados, né? Porque vai ter feriado dia 12, vai ter feriado dia 15, vai ter feriado dia 20, dia 10. Fora final de semana, né? É, fora final de semana. Enfim, aí a gente comprou aqui mesmo. Saiu um pouquinho mais caro do que eu comprei pela internet. Mas, tipo, pela internet, se desse algum problema, faltasse peça, alguma coisa, ia ter que abrir uma reclamação pra poder mandar alguma coisa de volta. Enfim, aí eu tava com pressentimento que comprar pela internet não ia dar certo. Mas, enfim, agora já estamos com os móveis comprados. E agora é só montar e tudo. Aí depois lavar as roupas e passar muita roupa. E passar as roupas. Nossa, mas a mãe gosta de passar roupa. É, nossa, minha mãe, ela chega lá em casa e não pode ver nada amassado. Que ela, peraí que eu vou passar roupa aqui. Peraí que eu vou passar essa daqui. Passar roupa e costurar roupa. É, costurar. Aí eu, não, mãe, não precisa passar não. Ela, não, vou passar essa roupa aqui. Esse dia ela tava querendo passar o ferro na coberta do Arthur. Eu falo, mãe, é a coberta do menino. Ela, não, tem que passar o ferro aqui. Aí ela quer passar o ferro em tudo. Mas, enfim, é isso. Mas a minha mãe já falou que quando for pra passar a roupa, é ela que vai passar a roupa da coisa. Ixi, eu tinha que aguentar. Mas, é, eu passo um pouco, ela passa um pouco e a gente vai revezando porque é muita roupa. O raio eu não deixo porque a última vez que ele foi passar ele quase que... Foi sim uma roupa sua. Aquela roupa que eu não fui pra igreja. Você lembra, não? Ele quase que queima a camisa que ele ia pra igreja. Mas, enfim, é isso. Beijo, até o próximo vídeo e tchau.